E sal, sal, rapaziada, VTzinho na área, trazendo aí pra vocês mais um videozão aqui no canal E família, a Supercell me desafiou, mano Isso mesmo Ela me desafiou aí a girar uma roleta e fazer os desafios que tem nela, mano Terão que ser 3 desafios, caso eu consiga concluir todos com sucesso Eu irei estar ganhando 3 caixas de Spike Uma para mim e duas aí pra vocês que são inscritos Irei estar distribuindo lá no Twitter ou aqui no canal mesmo Bora lá pra essa roleta pra ver quais desafios eu irei estar completando Mas antes não esqueçam de deixar o like e também se inscrever Caso vocês queiram estar ganhando aí a caixa se eu vencer esse desafio, beleza? Bora lá Vamos lá, família, já traduzi aqui a página onde tem a roleta, beleza? Bem-vindo a Jem Montanha A montanha de gemas aí Você tem o que é preciso para chegar ao topo? Vamos ver, né? Vamos lá, tem alguns desafios aqui incríveis, mano Vou girar aqui Vamos lá, girei a roleta aqui, família Vamos ver qual o desafio eu vou estar adquirindo Para estar tentando completar aí com vocês Nesse videozão insano, hein? Bibi, mano Desafio de goma de bolha de bibi Ganho um jogo de bolha brau, ou seja, futebral, né? Provavelmente Colocando 4 peças de goma na boca Todos os gols Ah... Tá Eu acho que é o quê? A cada gol que eu fizer, ou que eu tomar Eu coloco 4 chicletes na boca E também o mínimo é de 8 chicletes E também tenho que estar ganhando aí a partida de futebral Vou lá pegar os chicletes Vamos lá, família Já peguei aqui, consegui aqui Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 chicletes, mano Dá pra fazer suave aí, ó Descasquei aqui 11 Big Bigs, mano E vamos lá pra esse desafio no game Bora, quins, bora, família Iniciei a partida aqui com a Bibi Eu tenho que fazer um gol aí, hein? Vamos lá Opa, já bati aqui no bull O Leon foi posicionar um acessório lá na base Esse Leon é um safado, hein? Ó, já tá aqui Toma Vapo Vou matar esse busão aqui, ó Ah, eu achava que a Amy estava aqui Mas ela tá aqui na esquerda Alguém passa a bola aí pra mim Vai, por favor Olha essa Amy, velho Essa Amy está de brincadeira, hein, família Calma, o BTzinho Calma, o BTzinho A lenda Não Ai, Amy Ai, essa Amy já gastou 2 acessórios comigo, família Nossa, essa Amy está de brincadeira com a minha cara, hein? Bora lá Vamos lá Tô voltando aqui agora Já estou aqui no meio Cadê? Cadê, 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 cadê Ó, o Bu tá ali, hein? O Bu tá ali Calma o buzão Essa Amy Ai, gastou o último acessório Agora eu vou fazer o gol, hein? Aê! Vamos lá Colocar 4 chicletes na boca, ó 1, 2, 3, 4 Temos aqui 4 chicletes Ah Nossa Que delícia Chiclete Muito bom Mas não é tão bom para os dentes, né, família E ainda mais que agora eu tô de aparelho, mano Família Eu vou deixar eles fazer um gol Que é pra eu fazer Botar mais chicletes na boca ainda, tá? Deixa eles fazerem um gol aí, rapidão Deixa eles fazerem um gol Eu quero comer mais chicletes Deixa eles fazerem um gol, Agostinho Depois a gente faz outro Nós é pró Eu confio no nosso potencial Hum, a Amy está off, hein, família Vou tomar um gol aí Que é pra eu comer mais chicletes Hum Vai lá, busão Na moral Nem eu deixando eles fazerem gol Eles vão fazer, família Hum Muito bom esse chiclete Vai lá, Alinho Vai lá, Alinho Faz o gol Eu acredito Vai, vai, vai Boa Faz chicletes Hum Agora eu vou Agora eu tenho que ganhar Toma Hum 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 Calma aí, já volto Família, essa goma de mascar está gigante, mano Olha isso aqui Vou tentar fazer uma bolha Hum 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 Está muito duro Mas é isso O primeiro desafio finalizado Olha o tamanho de chiclete Vamos lá agora para o segundo, mano Meu Deus Que loucura Família Girei a roleta aqui Vamos ver qual desafio irá estar vindo Vem, 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 vem Boa Aê Amber, mano Amber traz o calor Ganha o jogo Tomando uma morda De uma comida Ah Deve ser mordendo aí Uma comida picante Ou seja, pimenta Toda vez em que você ganhar Uma gem É, família É isso mesmo Eu vou ter que dar uma mordida aí Uma pimenta A cada gemas que eu ganhar aí No pique-gema Bora lá para o game Vamos lá, família Já estou aqui com a Amber No pique-gema E eu separei aqui Duas pimentinhas Que tinha aqui em casa Uma verde E uma bem vermelha, hein A cada gemas Que eu pegar aí Eu vou estar dando Uma mordida Nessas pimentas Eu acho que não vai ser Nada legal Eu vou me lascar pesado, família Vamos lá Já matei aqui o surge Não, não matei não Olha, o brief está ali O brief está na maldade Hum, já peguei uma Já peguei uma Já vou dar uma mordidinha Ai, eu estou lacado Não Essa pimenta é muito ruim, família Ai, está muito forte Não, não vou mastigar não Não vou mastigar não Senão vai dar ruim para mim, família Caramba, morri ainda, cara Eu não posso mastigar Está aqui na minha boca Não vou mastigar não Senão vai dar ruim para caramba Vamos lá Já está queimando minha boca inteira, mano Deixa eu colocar aqui para o canto Vamos lá Ai, essa gema aqui eu peguei ainda Gente, meu time morreu, velho Que time ruim do caramba, hein Vamos lá, timão Essa gema aqui não vai valer, família Porque já era a que eu tinha Então, bora lá Ai, ai, ai Tem que matar esse surge Boa, matou o surge aí Tem que matar A Belly está amassando ali A lateral, velho Na moral, faz alguma coisa aí, timão Ai, olha A Colette fez o roubo ali Interessantíssimo, hein Peguei aqui mais duas gemas Vou dar uma mordida agora na verde Ai, outra mordidinha Ai Ai, tô lascado Não, não Aham Vou pegar tudo Aê, vou comer tudo Ah Ah Nossa, nunca comi que eu prometo Na minha vida Tardeno Não Ai, 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 ai Ah Família, acabei aqui, mano Já cuspei as pimentas Minha boca tá ardendo muito Ah Terminei aqui, família Vamos para o terceiro desafio Família, tirei a olheta aqui, mano E não vi que estava gravando Véi, bichei completamente Mas o desafio da vez O terceiro É o do Leon, beleza Capuz de leão Jogue usando um capuz E remova-o Após sua segunda matança Sem parar o jogo Provavelmente é usar um casaco aí E removê-lo Após a segunda matança Deixa eu dar uma olhadinha aqui Família, o desafio do Leon Eu tenho que utilizar um casaco Parecido com o dele, né Eu não tenho o verde Mas a gente está usando aqui Um com capuz E o objetivo é o que? Tirar o casaco Sem parar de jogar Após fazer aí Duas kills Beleza? Bora, Kings Bora, estou aqui com o meu Leonzão Tenho que estar fazendo duas kills A primeira vai ser esse coach, hein A primeira kill será esse coach Bora Eita Já levei Já foi um aqui Boa A panzinha já está vindo ali Ó, tem alguém ali, ó Essa colete não sabe que eu estou aqui, família Essa colete não sabe que eu estou aqui, ó Toma Opa Já vou tirar aqui, hein Já vou começar a tirar o casaco aqui Controlando o Leon Calma, calma Ai Meu Deus Deixa eu descer um pouco aqui o zíper Ai Desci um pouco Pronto Eu tirei aqui Ai Pronto Ai Como que eu vou tirar isso? Ai Pronto Aí Agora eu continuo com esse dedo aqui, ó No joystick E vem pra cima Pra cá agora Aê Agora a gente tem que ganhar, hein Vamos tentar ganhar isso aqui, mano Já consegui aí completar o desafio E agora ainda tem vivo aí Tem cinco vivos Bora Bora A Bibi acabou de matar aqui A Piper Ela não sabe do meu posicionamento, ó Toma Já foi aqui Bora Bora Vou até colocar o headset aqui de novo Porque eu sou hardcore mesmo E é isso Pronto Opa Ó o primão O primão já foi de base aí também Vamos ver quem é o último, hein Vamos ver quem é o último Safado que está por aí escondido, mano Cadê esse safadinho, mano? Será que tá por aqui? Oxe, cadê esse último, família? Sumiu Deve tá ali em cima, hein Vou colocar o clone pra ir atrás dele Tá lá embaixo Tá lá embaixo O clone é um safadinho, hein Clone desmascarador Desmascarou aí o posicionamento do safado do Crow, mano Vamos finalizar ele aqui Pra gente estar finalizando esse desafio como? Com chave de ouro, família Ó, ó, ó Vapo Já dei ali uns estilos Caramba, velho Crowzinho, na moral Na moral, Crowzinho Boa GG Consegui tirar o casaco aqui Sem parar de jogar E consegui fazer aí também as duas kills Então é isso Mas é isso, famílias Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Qual desses três desafios Vocês acharam melhor, beleza? Espero que eu tenha completado aí Todos certos Qualquer coisa Supercell vai estar presenteando aí E eu vou estar fazendo o sorteio Lá no Twitter Provavelmente, beleza? O Twitter meu vai estar aí na descrição Mas é isso Até o próximo vídeo E... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?